O primeiro dublador na nossa lista, que é um... Meu Deus, mas... Esse é o me irrito, que é o mesmo número ligando sempre, entendeu? Esse número aqui que eu não conheço. Alô, olha, você até não fala nada. Você tá fazendo suas coisas ali, do nada, começa a ligar um número que você nunca ouviu falar, você atende o cara e não responde. Aí, tipo, pesquisando um pouco melhor na internet, pra descobrir como fazer pra esses números fantasmas pararem de me ligar, o que eu fiz? Eu achei um aplicativo, mano, que é só... Você tem que baixar esse aplicativo. Ele se chama Noxicurity. Inclusive, o link dele tá aqui na descrição. E dá pra bloquear todas essas ligações aí que você não quer receber. Aí, tipo, mano, eu não preciso fazer nada, não preciso fazer nada, bloqueia automaticamente o número que eu não conheço, entendeu? Se baixou ali, ativou o filtro, bloqueou o número, não te liga ninguém que você não conhece. O Noxicurity, ele me ajudou muito a proteger melhor o meu celular. Porque eu tava vendo aqui, daí tem uma função de checar se tem vírus. Eu pensei, como assim vírus no meu celular? Eu botei ali pra escanear? Caraca, mano, tem vírus. Como que o meu celular tem um vírus? Às vezes, isso pode acontecer de você entrar num site que não é muito confiável. Mas o mais legal de tudo, cara, que é só você vai amar isso aqui, entendeu? Você vai querer ter o Noxicurity, que é uma função chamada AppLock. Às vezes, seu amigo pega o seu celular, aí ele começa a ver umas coisas que você não queria que ele visse, e começa a zoar você, e ele sabe a senha do seu celular, e você troca, ele descobre, enfim. O AppLock, ele cria uma senha pro aplicativo. Você quer uma senha pro seu WhatsApp? Beleza, a pessoa pra entrar no seu WhatsApp vai ter que ter senha. É só você colocar que ele vai bloquear os aplicativos que você não quer que a pessoa mexa. Além de ter a senha do seu celular, teria que ter a senha do aplicativo. E testa aí, entendeu? Melhora a sua experiência aí como usuário de smartphone, cuidado com as coisas que você acessa, e proteja o seu celular, tá bom? Só baixar. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Matheus, e cara... A gente tá de volta aqui com o quadro de dubladores substituídos, que tiveram as vozes trocadas e você nunca percebeu. Não percebeu por quê? Porque tem o ouvido sujo, né? Não dá uma limpada ali, de vez em quando é bom limpar, porque entope, pode ter problema no ouvido, pode ter cera. Só uma dica, tá? Você faz o que você quiser com o seu ouvido. Como é o caso de alguns dubladores do Bob Esponja, que tiveram as suas vozes trocadas por outras exatamente iguais. Então você nunca ia anotar, nunca ia perceber, se não fosse pelo Juscelinei aqui. É, ele enganou a gente direitinho. Eu preciso descobrir o que fazer com a minha vida. Essa troca aí também aconteceu já em Toy Story. Eu aposto que você nunca anotou. Sim, você que é coneta de carteirinha, acompanha o canal desde 2015, 2016, deve saber que a gente já tem um vídeo parecido aqui no canal sobre dubladores substituídos. Isso aqui, eu não gosto daquele vídeo, entendeu? Um vídeo velho, cheio de palavrão, mal gravado, mal apresentado, entendeu? Meu Deus, eu não me sinto bem assistindo aquele vídeo. Então, o que eu pensei em fazer? Eu vou fazer um reboot. O que é um reboot? Eu vou, tipo, pegar elementos, os mesmos elementos daquele vídeo. Alguns dubladores dos quais eu falei, vão aparecer aqui de novo, porque isso aqui é uma refilmagem. Eu vou tentar regravar tudo com qualidade melhor, com uma apresentação melhor também. Eu espero que esteja melhor agora. Por favor, que esteja melhor, Matheus. Futuro aí. E também porque eu conheci novos dubladores substituídos, novas vozes, que eu pensei, caraca, mano, como que pode ter gente com tanta voz igual? Estão colonando vozes? Isso deveria ser crime? Então, por favor, para apoiar esse quadro aí, você que gostava, você que não conhecia, está conhecendo agora, deixa o like, que isso ajuda mesmo, entendeu? Mesmo, mesmo. E pode confiar na qualidade, tá? Não precisa assistir até o fim para você deixar o like. A dublagem do Bob Esponja é uma das melhores dublagens brasileiras que existe. Não só pelo fato dela contar com inúmeros dubladores super capacitados para exercerem aquela função, como também pelo fato de, quando ela substitui um dublador, ela encontra o dublador perfeito para aquele personagem. Você nem percebe que mudou. Eu não estou falando do Wendel Bezerra, o Wendel Bezerra continua dublando o Bob Esponja, acho que vai continuar por muitos e muitos anos. Eu estou falando, na verdade, do Lula Molusco. Pera, você não sabia que o Lula Molusco foi substituído? De 1999 a 2006, o Lula Molusco foi dublado pelo Dao Escabezudo, que tinha uma voz a sua sem igual, entendeu? Mas infelizmente ele acabou falecendo. E o desenho do Bob Esponja continuou. E alguém teria que entrar no lugar dele. E aí que entra aquela questão que eu te falei, do estúdio encontrar alguém que tem uma voz perfeita, que você não percebe a substituição. No ano de 2007, no ano que se seguiu a temporada do Bob Esponja, quem dá vida à nova voz do Lula Molusco agora é o Marcelo Pissardini. Inclusive, vamos comparar agora as vozes e comenta aqui se você percebeu alguma diferença, tá? Eu duvido que você vai perceber. É hora de brincar de outra coisa. Bob Esponja, o que você está fazendo aqui? Só que o Lula Molusco não foi o único que foi substituído no elenco do Bob Esponja? Eu tô falando da voz do Patrick Estrello, o melhor amigo do Bob Esponja. Pera, você não sabia também que o Patrick foi substituído? Nas três primeiras temporadas, quem deu voz a ele foi o Sérgio Moreno. E por algum motivo, na maioria das vezes, o estúdio não revela o que aconteceu. Às vezes acontece o dublador não poder aquele dia, aí o estúdio não gosta, troca ele. Às vezes pode acontecer briga. Às vezes pode acontecer que o dublador foi viajar e aí ele decidiu passar o papel pra outra pessoa. Enfim, não sabemos o motivo real dessa troca. O que sabemos é que, desde a quarta temporada, o Patrick é dublado pelo Marco Antônio de Abreu. E eu não consigo encontrar nenhuma diferença, entendeu? Nenhuma diferença de uma voz pra outra. Cara, como que existem pessoas com vozes tão iguais? Eu fico surpreso, entendeu? Surpreso mesmo. Tá duvidando? Então escuta você mesmo aí. Ah, não se preocupe, eu sei como resolver isso. Eu queria ser um super-herói. Você se lembra que os pinguins de Madagascar, depois do filme de Madagascar, tinha uma série que era exibida na Nickelodeon? A série começou em 2008 e finalizou em 2015. Ela durou três temporadas, teve uns cento e pouquinhos episódios. Sério, fez bastante sucesso. Se com certeza assistiu, se você assistia bastante TV lá por meados de 2008 a 2015. O que aconteceu é que, inicialmente, a dublagem era feita no Rio de Janeiro. E provavelmente deve ter acontecido alguma coisa que a dublagem passou assim em São Paulo. Tipo, o dublado do Rio de Janeiro não tem como ir pra São Paulo, trocam o elenco inteiro. E o personagem que interpretava o Pinguim, que era o Capitão, parece que não foi trocado, entendeu? Parece que o cara se mudou pra São Paulo pra continuar fazendo o personagem. O personagem que captou na série, e também nos filmes, é dublado pelo Claudio Galvão. E quem emprestou a segunda voz pro Capitão foi o Francisco Bretas. Isso eu acho que é um sósia de voz do Claudio Galvão em outro estado, entendeu? Todo mundo deve ter um sósia de voz em algum lugar do mundo. E por coincidência, tinha um em São Paulo que conseguiu substituir ele. Assim, ó, você não percebe. Precisamos de uma distração. E você é o único que pode encarar esse disfarce. Nós fomos dedurados, rapazes. Quero que vocês vasculhem este lugar todo até acabarmos com este roedor espião. Não, cara. Em 1995, quando Toy Story foi lançado, existiu um personagem que também teve a sua voz substituída. Pois é. E esse personagem é nada mais, nada menos do que o Woody. Eu sei que é muito estranho você pensar, opa, pera aí, mas como assim o Woody não tem o mesmo dublador do primeiro filme? Mas por incrível que pareça, o Woody não é dublado pela mesma pessoa de 1995. Houve uma troca. Ocorreu isso porque, tipo, o Alexandre Lippiani, que era o antigo dublador do Woody, ele morava no Rio e acabou sofrendo um acidente de carro. O que levou ao falecimento do Alexandre Lippiani, entendeu? É, aí quando eu fiz o teste pro Woody, né, porque o primeiro Toy Story eu não fiz. É, você fez a partir do segundo. É, foi o Alexandre Lippiani. Ia ser um grande galã da TV Globo e ele sofreu um acidente de automóvel no Jardim Botânico. Então muitos fãs dele ficaram tristes e muitas pessoas começaram a se perguntar, caramba, quem que vai substituir o Woody então em Toy Story, sabe? Porque o lançamento do segundo filme tava próximo. Mas o que aconteceu foi que a Disney aqui no Brasil fez vários testes de voz e conseguiu encontrar um dublador que tinha um timbre muito parecido. Que é o nosso queridíssimo Marco Ribeiro, também dublador do Homem de Ferro, que dubla o Woody desde 1999, desde o segundo filme do Toy Story. E cara, olha, você percebe pouco. Se você botar o ouvido só pertinho da TV, talvez você note a diferença. Porque, cara, é parecido demais, entendeu? O dublador tem um timbre muito parecido com o do antigo. Brinquedo? Brinquedo! Brinquedo! Desculpe, eu acho... A expressão que eu procuro, eu não posso dizer. Porque tem brinquedos... Não, 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 eu não vou pro Japão, não dá. Eu tenho que voltar pro meu dono, o Andy. Um outro caso curioso da Pixar também aconteceu lá por meados de 2004, 2005, quando tava pra lançar o Filmes Incríveis em DVD e também na televisão. Se você possui o DVD, se você foi no cinema lá em 2004, você deve ter percebido que a voz de alguns personagens mudou. Eu, inclusive, até estranhei. Tipo, opa, não era essa a voz. O Gelado mudou de dublador. O Guri Incrível muda de dublador. E o que é que o Barão Fomal faz quando eu tô nessa situação? Começa um discurso. Começa um discurso! E o que é que esse Barão Fomal faz quando eu tô nessa situação? Começa um discurso. Começa um discurso! Não, não precisa me treinar, compadre. Eu sei todos os seus golpes, seu estilo de combate ao crime e suas frases feitas. Não, não, não precisa me treinar, compadre. Eu sei todos os seus golpes, seu estilo de combate ao crime e suas frases feitas. E o que aconteceu é que, tipo, quando a Disney lançou e distribuiu o filme pra TV e pra DVD, ela não tinha o direito de alguns dubladores pra exibição em outras mídias. A Disney não podia vender DVD, não podia vender pra streaming, não podia fazer nada que não fosse pro cinema, entendeu? A menos que o dublador autorizasse. Só que ela não pediu pro dublador, entendeu? Acabou que ela não pediu. Então o que aconteceu? Os dubladores ficaram muito irritados e pediram pra que ela retirasse aquela dublagem. E ela teve que refazer. Alguns dubladores você se acostuma depois, mas tem um que não parece que foi trocado. Que é a voz do Senhor Incrível. Eu, inclusive, só fui descobrir anos depois, quando eu pesquisei na internet. Tipo, eu... Epa, pera aí. O dublador do Senhor Incrível mudou. É, mas parece a mesma voz. Na dublagem clássica, original, lá do DVD, se você tiver, se você viu no cinema, quem emprestou a voz pro Senhor Incrível foi o Márcio Seixas. E aí na redublagem, né, depois da Disney ter resolvido todos os problemas e tudo mais, quem empresta a voz pro Senhor Incrível, pro Beto, é nada mais, nada menos do que o Luis Feier Mota. Dá uma conferida aí pra você ver. A troca de vozes também aconteceu em Scooby-Doo. Você assistiu o desenho do Scooby-Doo lá de 69? Então você percebeu que de acordo com o que os anos iam passando, vários dubladores se mantinham, né? Claro que atualmente tem dubladores que foram trocados também pela idade deles, sabe? O do Salsicha foi trocado, o do Scooby-Doo, do próprio Scooby, foi substituído também, sabe? O Orlando Drummond já tá com 100 anos, cara, caramba, sabe? Isso é muito tempo trabalhando. Mas a verdade é que o Fred, ele parece que continua com a mesma voz desde 69, desde o primeiro desenho do Scooby-Doo. Quer dizer então que ele não mudou, que não substituíram o Fred? É o que dá a entender, sabe? Parece que o Fred continua com o mesmo dublador. Mas foi por meados dos anos 90 que o dublador Luiz Manuel, que tava emprestando a voz dele pro Fred, provavelmente deve ter sofrido alguma mudança na voz, entendeu? Por ter ficado mais velho. Acabou passando o manto dele pro Peterson Adriano. As vozes deles até parece que é de pai e filho, sabe? É muito parecida. Acho que seja o mapa de um tesouro? Não está parecendo. Parece mais ser um mapa da área que há aqui em volta. Chama isso de armadilha, é voz do rádio. Se esqueceu de encher de água. Eu e Daphne podemos respirar por décadas. Mas e aí, você gostou da volta do quadro de dubladores substituídos? Gostou de saber dessas trocas de dublagem? Cara, se você gostou, por favor, comenta. E comenta se faltou alguém pra gente fazer a segunda parte, tá? Porque eu quero continuar. Porque como eu falei, eu vou fazer um reboot das coisas que aconteceram e também pegar novos dubladores. Então pra continuar, comenta e deixa o like, porque o like é importante, entendeu? Se o vídeo não tem like, não é distribuído, então eu entendi que você não gostou. Mas o seu like me ajuda a entender que você gostou. Então comenta, clica ali e segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Cara, por favor, não esquece de conferir esse vídeo aqui de 30 minutos da história da Marvel. A história que você não conhecia na Marvel. Tá muito legal, tá bom? E a gente se vê na próxima produção audiovisual aqui do Projeto Conecta. Valeu, pessoal!